Desculpe, meu amor Meu coração já não pode suportar Fala pra ele que tudo acabou Fala depressa, pois já não aguenta esta pressão do amor Fala pra ele, arruma as malas e sai fora Porque já está na hora de revelar o nosso amor Fala pra ele que tudo entre você lhe acabou Que estás cansada de viver sofrendo por amor Diga a verdade, não tem por que mentir Só abre a porta e pede pra ele sair Como é estranho dividir a minha cama com a solidão Sozinho as noites parecem que não tem fim Mais triste é saber que enquanto você dorme com ele Eu tenho que dormir abraçado com o travesseiro Fala pra ele que tudo acabou Fala depressa, pois já não aguenta esta pressão do amor Fala pra ele, arruma as malas e sai fora Porque já está na hora de revelar o nosso amor Fala pra ele que tudo entre você lhe acabou Que estás cansada de viver sofrendo por amor Diga a verdade, não tem por que mentir Só abre a porta e pede pra ele sair Fala pra ele, arruma as malas e sai fora Porque já está na hora de revelar o nosso amor Fala pra ele que tudo entre você lhe acabou Que estás cansada de viver sofrendo por amor Diga a verdade, não tem por que mentir Só abre a porta e pede pra ele sair Fala pra ele, fala pra ele